Eu sou Laura, estou na coordenação de políticas inclusivas do IFPE e estou passando por aqui para lembrar que junho é o mês da diversidade. Estou passando também para lembrar que os campos do IFPE contam com os NEGEDs para discutir essas questões. Os NEGEDs são os núcleos de estudos de gênero e diversidade. Então, se você é uma pessoa que reconhece que essas questões precisam ser discutidas na sociedade e acredita que a educação tem um papel primordial nessa reversão de desigualdade, junte-se ao NEGED do seu campus e venha com a gente.